Contemplar a beleza da vida é poder desfrutar de cada minuto, de cada segundo, de cada momento que a nós é proporcionado e com certeza oferecido. Talvez nós, quem dera-nos, tivéssemos a oportunidade de não apenas desfrutar desses momentos, mas fazer desses momentos, momentos inesquecíveis e únicos e eternizados dentro de cada um de nós. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós estamos próximo dela, nós não só temos a certeza de viver, mas de estar mais do que perto do Criador. É aqui que Deus se revela, porque Deus nos ama de verdade. Quando nós olhamos para o sol, que brilha com insensibilidade,